Música Música GK pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar Quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se a pegar não dura, o ZAC não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o ZAC bate e pega Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu estou assim Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí